A resolução do Conselho Nacional de Trânsito que estabelece a obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas profissionais vem gerando polêmica. O Detran Gaúcho já entrou com uma ação na Justiça pedindo a suspensão da medida. Pela resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, os motoristas das categorias C, D e E, que são os profissionais que transportam carga e passageiros, precisam fazer exame toxicológico para tirar ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação. O exame detecta se o motorista consumiu drogas num período de até 90 dias. O custo, de quase 500 reais, deve ser bancado por quem vai tirar a habilitação. O presidente da Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Rio Grande do Sul diz que a questão do uso de drogas ao volante é grave, mas deve ser combatida de outra forma. Claro que quem comete crime, quem comete um delito, tem e deve ser punido. No sistema jurídico brasileiro, a população pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Mas o poder público só pode e deve fazer aquilo que a lei obriga a fazer. Então, nesta relação, o que nós queremos é a forma foi mal colocada. Isso que precisa ser discutido. E foi passado de forma atabalhoada, sem uma discussão correta. E agora está provocando esse tipo de resultado. O diretor científico da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego do Rio Grande do Sul questiona o exame como forma de combater o uso de drogas. Esse exame é um exame inoportuno e inadequado, porque realmente a legislação é bem clara ao dizer que o motorista, o condutor, não pode dirigir sob o efeito de álcool ou de drogas, substâncias psicoativas que causam independência. E esse exame não demonstra isso. Ele simplesmente vai informar que o condutor entrou em contato com uma substância psicoativa que causa dependência, não especificando no resultado desse exame que substância psicoativa é essa e nem tampouco a quantidade que foi utilizada ou consumida. Ou seja, para fins de fiscalização de trânsito, ele é inadequado. No Rio Grande do Sul, mais de 3.200 habilitações profissionais estão bloqueadas no sistema do CONTRAN. As carteiras não são liberadas porque os motoristas não apresentaram o exame toxicológico. O Detran Gaúcho entrou com uma ação na justiça pedindo a suspensão da medida. O Rio Grande do Sul, ele defende o drogômetro, o salivômetro, como já foi empregado na Austrália, na Espanha, na Alemanha, nos Estados Unidos, e que está sendo estudado agora pela Universidade Federal, pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com todo o protocolo técnico, médico e científico que está sendo analisado. Para que possa, então, retirar de circulação aquelas pessoas, aqueles condutores que efetivamente usam esse tipo de medicamentos, drogas e estupefacientes.